Videogame agrada a todo mundo, tanto que esse canal aqui é de jogos clássicos. Vídeos de clássicos? Clássicos! Juliano! Os clássicos, porra! É nóis! Clássicos? Mas é retrô. E jogos existem há muito tempo. Lá em 1958, um pequeno jogo de simulação foi criado em um laboratório por um homem que já havia trabalhado na primeira bomba atômica do mundo. Mas ninguém é de ferro. Ficar ali naquele pequeno laboratório às vezes era muito tedioso. Então veio uma ideia. E assim nasceu o primeiro jogo do mundo. E quem diria que 56 anos depois, os games se tornariam uma das indústrias mais lucrativas do planeta. Tá, tá. Vamos ao ponto. Atualmente, videogame é coisa séria. Claro que eu, você e qualquer pessoa podemos levar os games de qualquer maneira. Muita gente leva o videogame a sério. Duvida? Vem comigo que eu te mostro. Sei lá, isso ficou meio gay, mas tá. Seed possui a maior coleção de games de todo o seu país. De Atari ao Xbox One. Que, né? Mas... Se ele jogasse um título por dia, seria necessário mais de 15 anos pra ele terminar toda a coleção. Com seus 5 mil jogos, 300 consoles, sendo que 56 são repetidos, e mais 2 mil acessórios, Alex possui a maior coleção de jogos do Brasil. Ziu, ziu. Pra simplificar as coisas, essa é a imagem de todos os consoles que ele tem. A Hans passou 10 anos comprando e juntando todos os jogos possíveis do PS2. E hoje, ele é a única pessoa de todo o planeta que possui todos os jogos do videogame. Todos. Mas não é só por isso que ele está aqui, não. É porque todos os jogos estão lacrados e são da primeira edição, Black Label. Versão que só foi vendida no primeiro ano do lançamento de cada jogo. Michael simplesmente possui todos os acervos de jogos do mundo. O valor de toda a sua maravilhosa coleção vai até 800 mil dólares. Algo próximo de 1.9 milhão de reais. Barato. Só que não. Atualmente, ele é o recordista mundial e está no Guinness Book. Com jogos em cartucho, VHS e tudo mais, hoje ele ostenta raridades caríssimas. Pois é. É tanto jogo que nem o próprio dono da coleção sabe dizer. Mas em seu canal do YouTube, ele postou alguns vídeos mostrando sua coleção. Digamos que foi necessário só 3 horas de gravação. Isso aí é só um pedacinho de entre milhares de jogos que os colecionadores têm. Atari, Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo, Magnavo... É tanta coisa que eu até buguei. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri